Olá, bem-vindos ao Unicentro TV. Pesquisas sobre produtividade nas culturas do milho, soja e feijão foram apresentadas no quarto encontro de resultados promovido pela Unicentro, Grupo Agras e o Sindicato Rural de Guarapuava. O evento é destinado aos acadêmicos e professores de agronomia aos alunos do Colégio Agrícola Arlindo Ribeiro e principalmente aos produtores da região, uma vez que a maioria das pesquisas foi realizada nas propriedades rurais. Alguns projetos foram desenvolvidos na instituição, no campo CDTEC, outros projetos de pesquisa foram desenvolvidos na fazenda do Iapar, em parceria com o Iapar, e a sua grande maioria são projetos de pesquisa desenvolvidos nas propriedades dos produtores, na região do Pinhão e na região próximo ao Goiuxim. De nada adianta nós produzirmos uma informação e essa informação ficar vinculada ou ficar restrita à academia. Os resultados foram apresentados por alunos de graduação e pós-graduação em agronomia da Unicentro. As pesquisas geraram inovações tecnológicas que beneficiam os produtores rurais. Eu destacaria a questão do uso de fungicida na cultura do milho, que é uma tecnologia relativamente recente. Bactérias fixadoras de nitrogênio em cereais, que são estudos recentes aqui no Brasil. O uso de nitrogênio foliar, ou seja, a aplicação de DNA foliar em todas as culturas, soja, milho ou feijão. E principalmente em anos de estresse hídrico, parece que a resposta ao uso de nitrogênio complementar tem se tornado mais forte ou com maior índice de respostas positivas. Então, realmente, essa adoção da tecnologia, ou seja, essa nova possibilidade de complementação de nitrogênio nas culturas, de modo geral, tem favorecido bastante no incremento de produtividade. Lembrando que este é mais um projeto de extensão no setor de agronomia da nossa universidade, e que possibilita melhorias na qualidade de vida do nosso pequeno produtor rural. O Centro TV fica por aqui, mas continue ligado. Em breve nós voltaremos com novas informações da nossa universidade. Um abraço a todos e até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto